Um programa de emagrecimento afinado com você, desenvolvido de acordo com a sua necessidade. É o Afine-se! A repórter Bia Bigarello mostra como emagrecer de forma sustentável. Você conhece alguma mulher que está 100% satisfeita com o seu corpo? Ok, você não precisa nem me responder. Foi pensando exatamente nessa questão universal que a clínica de estética Mademoiselle abriu as suas portas para um projeto super bacana que você confere agora. O programa Afine-se trabalha com o paciente, em primeiro lugar, estratégias psicológicas para a retirada de sistemas de crença que podem atrapalhar o resultado final. O programa de emagrecimento Afine-se é um programa voltado para o alinhamento entre corpo e mente do paciente, onde nós ajudamos o paciente a tirar crenças entre a necessidade de uma alimentação, que ela há necessidade de comer um chocolate, ela vai comemorar alguma coisa, ela há necessidade de comer algo gorduroso, para ela voltar, para ela ter um equilíbrio tanto do corpo físico quanto emocional. A estratégia trabalha a autoestima do paciente, garantindo um corpo mais bonito e principalmente renovando a saúde dele e incentivando a construção de hábitos de vida mais conscientes. Então nós vamos trabalhar desde a estratégia de reeducação alimentar, onde ela vai ter a alteração da alimentação dela de forma saudável, para ela conseguir se ambientar nessa nova rotina dela, de forma que ela tenha um controle sobre essa alimentação sem que seja algo desprazeroso, que ela tenha o prazer de estar fazendo isso, essa alteração de alimentação. Também nós temos o suporte através de grupos do WhatsApp, onde ela tem que realmente postar essa foto para nós vermos se a quantidade está adequada, para muitas vezes ela tirar uma ideia de uma receita de uma outra paciente, para a gente se unir junto com o objetivo, que é a redução de gordura. Além de tudo, esse grupo do WhatsApp serve como uma estrutura de programação neurolinguística, ou seja, a PNL, para conseguir ela tornar isso como hábito da vida dela, ela fazer essa alimentação de forma regrada. Também oferecemos um diário. Nesse diário ela vai colocar exatamente como ela está se sentindo durante a semana que antecede ela vir na nossa consulta da estética. Então ela vai colocar para a gente se ela está ansiosa, se ela está se sentindo bem, se ela está cansada, o porquê que está valendo a pena, ela fazer parte do programa. Então nesse diário nós temos essa proximidade com a paciente. Nessa consulta estética, nós vamos fazer procedimentos onde vai acelerar o metabolismo dela, além de tudo trabalhar a gordura localizada. No caso da região abdominal, braço, coxa, culote. Então a estética é voltada para acelerar o metabolismo nessas regiões específicas, além de fazer uma desintoxicação do organismo dela. Nós oferecemos também um suporte nutricional e com atividade física associada. Também temos como um plus nessa questão do emagrecimento, associações como o trabalho da auriculoterapia. É um trabalho da medicina tradicional chinesa, que trabalha com pontos como o ponto para sede, fome, ansiedade, digestão, onde vai conseguir o equilíbrio por todo dessa nossa paciente. Além de tudo, nós também contamos com florais. Esses florais vão trazer o equilíbrio e a harmonização para essa paciente, onde nós vamos trabalhar principalmente a mente, para ela conseguir o equilíbrio com o seu corpo. E nada aqui é milagre, viu? Gisele conta como a bioimpedância tem um papel fundamental nesse processo. A paciente chega até nós com uma necessidade de emagrecimento. A partir daí, nós vamos fazer uma avaliação, ou seja, uma consulta específica para essa paciente com a balança de bioimpedância. Nessa balança, ela vai sair nos resultados do quanto ela precisa realmente de redução de peso. Então, através da bioimpedância, ela vai nos dar esses dados de quanto ela tem de gordura visceral, de quanto ela tem de massa muscular, de quanto ela tem gordura para reduzir e chegar no peso ideal. No projeto Afinice, nós temos dois tipos de programas, o Afinice Turbo e o Afinice Advanced. No Afinice Turbo, nós oferecemos para ela dois meses de tratamento, ou seja, ela tem 60 dias e ela pode reduzir até 15 quilos. No caso do Advanced, onde ela vai continuar com a gente no projeto, por quatro meses para fazer essa redução acima de 15 quilos. Depois de perder 12 quilos, a Bia conta para a gente como a vida dela agora está muito melhor. Depois do Afinice, tudo mudou, né? Nada melhor do que colocar uma roupa que não te servia. Ao de cima, sem comentários, né? Melhorou e muito. As fotos, então, mudou, né? Até agora, parece que até o sorriso melhorou. O apoio da clínica foi essencial para que tudo isso acontecesse. Eu contava os dias para eu vir na clínica e o cuidado que elas tinham comigo era sensacional. Não tenho palavras para agradecer como eu me sinto realizada hoje, com 12 quilos a menos. Não tinham согласo aos olhos e não precisariam customizar... Não vai dar certo de ser errado. Não tem menos. Não tem menos. Muito. 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 Obrigada. Ouvir. Muito. 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 Obrigada.